Agora sim! Sejam todos muito bem-vindos! Meu nome é Rodrigo Moreira, sou nutricionista e irei abordar sobre chás e outros fatores associados ao emagrecimento. Desde já, você que está assistindo depois, vá até o final que eu tenho certeza que teremos uma excelente live. Agora sim! Sejam todos muito bem-vindos! Boa noite! Tudo tranquilo? Vamos falar sobre emagrecimento? Conversar um pouco mais, entender quais são os possíveis chás associados para contribuir. Vamos entrando, galera! De onde que vocês são e como é que vocês estão? Está tudo bem por aí? Agora essa live, o objetivo é trazer um pouco mais de leveza, um pouco mais de conhecimento, porque você tendo um pouco mais de ferramentas para saber utilizar durante o seu dia a dia e também ter uma oportunidade de conversar, de ouvir, de poder escrever como se fosse falar. Isso vai te trazer um bem. E as informações que forem passadas podem trazer benefícios, tenho certeza, no seu dia a dia, nos seus objetivos. Homem está Lu! São Paulo! Satisfação ter você aqui, Lu! Sempre! Churato Brasília, que maravilha! Lima Silva, Ana Paula, boa noite! Qual chá trata a bile? Vamos aguardar! Já já eu começo a abordar, deixar a galerinha entrando. Vamos com calma, aterrissando, com uma tranquilidade para que realmente essa live seja algo leve e informativa. Você pode ir aí se organizando e deitando para assistir essa live com tranquilidade. São todos muito bem-vindos. Olha, Lima, do Rio de Janeiro, vou falar de chá para o fígado também, que está associado ao emagrecimento, por exemplo, a esteatose hepática, que é a gordura no fígado, e tem chás que podem contribuir. Vamos aguardar um pouco mais para a galera ir entrando. Já preparei o meu chá. Você também escreve aí, se você estiver tomando chá nesse momento, qual é o chá que você está consumindo. Sim, o boldo é uma ótima opção, Lu! Você pode também misturar com o cardo mariano, que é inclusive utilizado no fisiculturismo, quando você tem a silimarina, que tem a base deste componente, que é o cardo mariano, que a gente pode utilizar junto com uma alcachofra, por exemplo, e melhorar a sua função do fígado. Olha que maravilha! É, ela pode ajudar. Estamos ao vivo! Vamos bater esse papo. Tenho certeza que essa live vai ajudar muito você que quer emagrecer. E o emagrecimento deixou de ser um ponto necessário apenas para você se sentir bem com o seu corpo. É uma necessidade. Tomei agora hibisco, cavali e gengibre. Galera, quem sabe sobre chá, gostaria que se você quisesse colocar qual é o benefício esperado com essa combinação, hibisco, cavali e gengibre, porque esses três estarão na aula de hoje para o emagrecimento. E assim, já se você tiver conhecimento, seja prático ou até teórico, sobre uma dessas três substâncias, coloca aqui, que aí eu vou me aprofundar de acordo com o que vocês souberem. E de qualquer maneira eu vou passar pelo hibisco, pela cavalinha e pelo gengibre. E aí o objetivo é que vocês saiam daqui com algumas opções que vão contribuir com o emagrecimento e entender que o emagrecimento, ele vem por diversas pontas e a gente precisa atuar em todas elas. Então eu vou falar da parte de ansiedade, porque muitas vezes você acaba consumindo muito mais do que você precisa. E assim, será que não tem algum chá que pode contribuir para você ter mais controle alimentar? Eu também vou falar dos clássicos termogênicos que aceleram o seu metabolismo. Isso é muito importante. Daqueles que são digestivos e anti-inflamatórios, porque às vezes você não tem vontade de fazer nada, nem se sente com condição de fazer algum tipo de esforço físico, porque sente dores frequentemente, ou você sente um desconforto intestinal, abdominal, que acaba consumindo a sua energia. Tudo isso eu vou conseguir contextualizar te dando opções para você ir melhorando todos esses fatores que no final, eles somados, vão contribuir realmente com o emagrecimento eficiente. Boa noite a todos! Que maravilha! Lima Silva! Acabei de fazer um chá de alecrim. Nossa, durmo muito bem. É isso aí. O alecrim tem uma alta concentração de oxidante. Galera, eu quero que você também escreva se você está consumindo o seu chá. E qual que é o chá? Quero saber mais. Eu vi ótimas opções aqui, já deu água na boca, vontade de estar consumindo com vocês também o chá que vocês fizeram. Olha lá, a Lu falando sobre a combinação de hibis com cavalinha e gengibre. Diminuir a inflamação, antifúngico e diminuir a retenção. Excelente! É isso aí. Essas três situações citadas são esperadas de serem conquistadas com essa combinação e outras associações positivas, como por exemplo, uma redução da glicemia, um efeito hepatoprotetor, também protetor gástrico. E por ter esse efeito de diminuição de retenção, ser um diurético e também proporcionar um benefício para o sistema renal. Para o sistema cardiovascular também tem evidências, no caso do hibisco, com redução de arteriosclerose. O chá pode trazer um benefício em grande quantidade, mas claro que tem vários fatores associados que são necessários. Então a gente nunca coloca o chá como um recurso para tratar. O chá vai contribuir com a redução de sintomas e vai também oferecer mais nutrientes dentro da sua alimentação, tanto vitaminas, quanto minerais, quanto também os principais, que são os compostos bioativos presentes, que podem exercer funções terapêuticas, mas claro que associados a uma série de outros cuidados. Que maravilha! Tem pergunta aqui. Galera, agora vamos começar para valer? Bom, se você conhecer alguém que deveria estar assistindo essa live, clica aqui nesse aviãozinho e chama essa pessoa, chama a galera que você conhece para que mais pessoas assistam essa live e que todos aproveitem desse conhecimento da melhor maneira possível. Fica à vontade para ir mandando as dúvidas, eu vou respondendo a todas que eu for vendo e o objetivo é esse, falar aquilo que você quer ouvir associado ao emagrecimento, que eu sei que é uma necessidade. Só para aterrissarmos dentro desse tema, vamos falar do Brasil antes da pandemia. Nós tínhamos dados onde os brasileiros adultos, eles estão a cada cinco indivíduos, isso, um dado de 2012 até 2016, você tinha um indivíduo que era obeso a cada cinco, e a cada dois indivíduos um estava com sobrepeso. Agora já baixou, a cada quatro indivíduos um está com obesidade, e a cada dois indivíduos um e meio quase está com sobrepeso. Então nós estamos num quadro pandêmico há muito tempo de obesidade. E a obesidade, ela está associada, infelizmente, diretamente com a nossa imunidade e com a nossa sobrevida para qualquer tipo de associação. Então a obesidade, ela não vai ser só tratada com chá. O chá vai contribuir para enriquecer e favorecer com que você esteja mais pleno para conseguir ter comportamentos adequados para você realmente conseguir o emagrecimento. Beleza? Partindo desse princípio, vocês vão entender e vão conseguir realmente esse objetivo dentro dos dias que forem subsequentes a este. Então vamos anotando tudo isso. Primeiro ponto para o emagrecimento é saber se vocês estão gostando. Olha lá, vou passar aqui um pouquinho pelas mensagens e vou dando sequência. A Fabiana falou, tenho um gasto calórico intenso, mas não consigo perder peso. Essa é uma dúvida interessante. Se você tem um gasto calórico significativo, alto, e você não vem conseguindo emagrecimento, significa que o seu gasto está proporcional à sua ingestão. E assim, ou você reduz um pouco a ingestão, que normalmente é o mais indicado, ou você aumenta um pouco o gasto, mas como o seu gasto já é intenso, isso vai ser exagerado e pode acabar desencadeando risco de lesão. E para você reduzir, você tem que buscar reduzir as fontes de gordura e também de carboidrato, prioritariamente, porque são fontes energéticas. Já as fontes proteicas são importantes para te dar saciedade e também para ter um efeito termogênico. Olha lá, a primeira bomba da live. Se existe um alimento termogênico, ele não é a canela especificamente, nem mesmo o chá verde, são as proteínas. As proteínas, elas elevam o seu gasto energético em 20% ou até 30% só para digeri-las. Por isso que a sua avó fala, não coma proteína à noite, é indigesta. Quer dizer que a dificuldade digestiva gera isso. Mas vamos voltar para o chá. A Kátia falou, qual o melhor chá para a memória? A memória, ela está dentro do contexto associado no emagrecimento, porque muita gente que vem se sentindo cansado, não consegue praticar atividade física. E por exemplo, um chá de ginseng, um chá de ginkgo biloba, tenho certeza que pode contribuir. O clássico chá indiano, que é de o ashwagandha ou vitânia somnífera, que são os nomes que são dados por esse chá indiano, ele tem um efeito que pode gerar uma estimulação do seu sistema nervoso central. E nós chamamos de adaptógenos, que são substâncias presentes nestes citados, que vão fazer você lidar melhor com os estresses do dia a dia. Olha que maravilha! E consequentemente, você vai conseguir, provavelmente, ter uma sensação de melhor disposição cognitiva, de memória, né? Então você vai ter um melhor raciocínio, uma menor sensação de cansaço, e tudo isso sim, os chás podem contribuir. Olha lá, Bela! Eu aqui do Ceará, Brasil, Juazeiro do Norte. Sensacional! Alô, galera do Ceará! Todos são muito bem-vindos, hein? Que legal! Tô vendo aqui a galera que tá entrando. Olha o Vitor Silva aqui em cima falou, hibisco e canela em pau. Muito bom! Excelente! Essa combinação é riquíssima! Galera, vai chamando o pessoal pra entrar aqui, vai deixando sua dúvida. Tem algumas na caixinha aqui, que já já eu vou abrir. E vamos pra cima. Deixa eu aumentar um somzinho ambiente também. Ó, essa combinação citada de hibisco com canela é uma das possibilidades para controle de açúcar na corrente sanguínea mais significativa possível. Isso significa, então, que se um diabético fizer a ingestão, ele pode sim ter benefícios significativos em dados de glicemia com isso. A canela é excelente, você vai deixar fervendo ou propriamente o pau. Agora eu quero que você escreva aqui e já já eu vou comentar. Qual das duas opções você acha que é mais concentrada em compostos considerados antioxidantes? A canela em pau ou a canela em pó? Escreve aí qual que é a que você acha que tem mais componentes que são considerados terapêuticos. Eu falo já já. E o hibisco, mais uma vez, é uma das possibilidades relacionadas ao emagrecimento. Tem estudos que analisam quais são as substâncias possíveis que podem mais contribuir com o emagrecimento. E além dos chás, alguns eu vou citar além dos que já foram falados, tem também alguns outros alimentos que eu vou aproveitar para te incentivar, ou pelo menos para você saber que tem alimento sim que pode ajudar a favorecer mais o emagrecimento por agir em vários mecanismos associados. Vamos aqui cumprimentar a galera que está aqui. Vocês são muito bem-vindos. O Renan Cruz, Rita Guiá, adoro chá. Eu também ouviu o chazinho aqui. Pô, estou sentindo falta de ver quais são os chás que vocês estão fazendo. Provavelmente vocês estão consumindo o chazinho também. Se não está consumindo, qual o chá que você mais consome? Escreve aí nos comentários. E dúvidas sobre emagrecimento? Vamos falar de alguns chás associados. Já passamos aqui pelo hibisco. Já falamos aqui da cavalinha. Já falamos um pouquinho do gengibre. Vamos falando cada vez mais sobre várias opções possíveis. A canela também, que foi citada agora, que já já vou falar um pouco mais. Vamos ver aí quem acertou. Se é a canela em pó ou a canela em pau, que tem mais nutrientes quando comparado. Olha que legal, Marcos, Abela, Elisângela. Hoje eu fiz maçã, gengibre, alho e limão. Olha que combinação rica, hein? Eu nunca fiz essa combinação. Maçã com gengibre ou com limão é muito bom. O alho em si, olha, essa combinação, ela tem um alto poder para a imunidade. O alho, pela alicina, ele também regula a pressão arterial. O gengibre, ele age em vários mecanismos com ação termogênica, desde trato gastrointestinal, melhorando a digestão, como a nível de sistema nervoso central. E assim você também tem liberação maior de serotonina, também no trato digestivo, trazendo uma sensação de conforto. E também por isso, não só pelo peristaltismo, para ficar mais claro, o gengibre vai ajudar no movimento que vai eliminar do seu bolo fecal e também vai trazer uma condição de relaxamento, quando preciso, adequado. Porque ele age em receptores serotoninérgicos, localizados no nosso intestino ou também no nosso sistema nervoso central. É uma ótima opção. A maçã, ela é considerada também um conservante, por ter uma ação antibactericida, antifúngica, antiviral, bem legal. Tem a pectina e tem aquele sabor acentuado, adocicado, que combina demais. Então, adorei essa combinação. Só nunca fiz exatamente com este blend. Riquíssimo em nutrientes, hein? Parabéns! Eu estou montando um livro sobre receitas com combinações de chás e também orientando para o que deve ser utilizado e como deve ser utilizado. E essa combinação, provavelmente, agora também estará lá. Estou já nos 80% desse livro, já já estará à disposição para vocês também. Vamos lá! Sejam todos muito bem-vindos. Galera, se você lembrou de alguém que, poxa, você pensou, essa pessoa poderia estar aqui com a gente também. Você tem um aviãozinho, clica aqui, convida essa pessoa que a gente tem ainda bastante tempo de bate-papo. Meu chazinho aqui rolando há milhares. Olha que delícia! Já já eu falo um pouco mais. As opções disponíveis da Anatur são bem legais. Realmente. Então, estou experimentando. Eles deixam bem claro quais são os nutrientes presentes. Já já eu comento aqui. Muito bom, muito saboroso. Eles misturam especiarias com ervas, com folhas. Este é a base de mate, que é um estimulante do nosso sistema nervoso central, que possui uma quantidade baixa, mas significativa de cafeína. Vocês já tomaram mate, provavelmente, de algum formato como chimarrão, como tererê, algo do gênero. Eu acredito. Olha a Cíntia falando. Gengibre aumenta a pressão? Essa dúvida é muito frequente. É assim, o gengibre pode agir em medicamentos que controlam a pressão. Os chás são eficientes, dependendo da concentração. Mas, ao mesmo tempo, como os medicamentos, às vezes você tem interação, que a gente chama de fármaco-nutriente, onde você pode ter uma sinergia, que nem sempre é positiva, porque, às vezes, a sinergia faz com que o efeito que será conquistado com a combinação seja muito superior ao desejado. E isso já gera uma toxicidade. E também tem o antagonismo, quando o efeito da combinação é menor do que os dois, quando tomados isoladamente. E, para quem tem pressão alta, você tem alguns medicamentos que você pode ter pelos gingeróis e interações que podem diminuir a condição de controle da dose na corrente sanguínea, aumentando essa concentração e podendo ser uma superdosagem. Então, ele não eleva a pressão, é super seguro, é um fator protetor para a sua pressão arterial, mas sempre avalie as medicações que você está utilizando com as combinações de chás que você for consumir. E, claro que, se você for consumir uma xícara de qualquer coisa, está tudo bem. O problema é se você fizer um consumo regular e alto de algo que pode estar associado a comprometer a farmacodinâmica e farmacocinética, ou seja, a forma com que o medicamento deve entrar no seu corpo, agir e sair. Às vezes, ele pode ter uma reação muito acima do que deveria, ou ele pode ter uma reação comprometida, reduzida, e aí você sai da chamada janela terapêutica. Deu para entender? É importante! Mas fica tranquilo, então o gengibre é uma excelente proteção, é uma excelente opção, é um fator de proteção para doenças circulatórias e cardiovasculares. A Joyce falou, estou tomando chá de camomila à noite, fez total diferença, olha que maravilha! Eu fico encantado com os relatos, porque são inúmeros. Ah, e eu sou um consumidor assíduo, e eu sinto os benefícios, e os estudos trazem isso, então é isso, nós temos que incentivar mais. Um parênteses, que pode ser uma curiosidade interessante, o Brasil possui 20% de toda a biodiversidade existente nesse planeta, e nós temos também 30% de todos os medicamentos existentes que são derivados de plantas, e nós temos, por exemplo, na oncologia, 60% dos medicamentos que são derivados de plantas. Então, a gente tem que respeitá-las um pouco mais, porque elas já foram e são ainda muito utilizadas, com ferramentas que podem enriquecer muito o nosso dia a dia. E o gengibre é um dos que pode mais trazer esse benefício, a camomila também. Boa noite a todos! Que maravilha! Vamos lá, galera! Tem mais tempo, a gente fala um pouco mais sobre chás e emagrecimento. A Bela, ainda estou caminhando, deixa eu ir lá para o final aqui, para ver o que a galera está falando ao vivo. Vixe, eu estou longe, agora eu estou aqui embaixo, hein? Olha que maravilha! Eu cheguei, cheguei! Olha lá! Vamos aqui partir da última, porque eu também estava com um delay muito grande, aí a interação não fica tão interessante. Vou ser rápido aqui, então mandou, vou responder. Josi Neves, falando assim, quem tem ansiedade pode tomar chá de gengibre? Pode, Josi! Não tem problema nenhum. Pode, inclusive, contribuir. O gengibre, ele pode aumentar a liberação de um hormônio que vai te trazer um relaxamento, que é a serotonina, ok? E isso pode te proporcionar, então, benefício, inclusive, na ansiedade. Vamos lá! Quero mais perguntas aqui de baixo. Quero mais! A live vai ficar salva, o objetivo sempre é compartilhar conhecimentos, o objetivo sempre é contribuir. Ó, o El Nutri! Verdade! Nossa, mas você não tem ideia do próximo curso que está vindo. É assim, transformador, nada igual existente nesse planeta, porque se existir, eu quero comprar e eu quero também aprender. Mas o que eu estudei, o que eu aprendi, e o quanto está rico o conteúdo deste próximo curso, são aproximadamente 20 horas de curso. É um curso que você sai de lá para um outro patamar em relação às chás. E aí eu quero você também nesse curso. Em breve todos saberão. Então, fiquem aí já reservando um pouquinho para a gente ter esse curso, não perder, porque ele vai realmente fazer você, às vezes, sair do zero para o 2 mil, sabe? Muito acima do que qualquer outra pessoa ao seu redor saiba sobre chás. Boa noite a todos! Que maravilha! Vamos dar sequência aqui. Olha lá, dando sequência. Então, o Renan perguntou, Renan Cruz Edfísica, existe algum chá para ajudar quem tem déficit de atenção? Sim! Ó, o Internacional Minifera, que é a Ashwagandha, pode ser que você já tenha ouvido falar, Ginkgo Biloba, Ginseng, são excelentes opções, e até mesmo chá verde. Ó, o Vitor, 2016, Vitor Silva 2016, pode tomar o chá de hibisco com canela todos os dias? Pode tomar. Ele tem uma ação estrogênica, dependendo da concentração que você tem, você pode ter uma elevação possível, dependendo da concentração ingerida de estrogênio, mas não há contraindicação para a grande maioria, a não ser que seja um caso bem específico. Boa noite, Cíntia! Boa noite, Vitor! Já respondi o Vitor. A Cleonice, vamos lá! Que maravilha! Eu quero fazer esse curso. Cleonice, eu não tenho ideia, esse curso é muito bom, está muito legal. Eu não vejo a hora de soltar, a gente só falta agora finalizar a gravação, e já estrutura direitinho, para vocês poderem ter acesso. Aí, podem reservar, porque esse curso vale a pena ver várias vezes, sabe? Para você realmente assimilar todos os conhecimentos, e colocar em prática, porque aí junta a teoria com a prática, a assimilação vai lá em cima. Olha lá, que maravilha! Lediane, posso tomar chá de erva doce todos os dias? Sim! Chá de erva doce. Ah, e eu tenho que responder ali também sobre a canela, não é? Olha lá, em pau, sobre decocção, pode sair dos compostos? Pode! Canela em pau, pau, pau! Olha a galera falando pau, canela em pau. É verdade, vocês erraram! A canela em pó, por incrível que pareça. A gente sempre fica com aquela associação, tudo que é mais natural, vai ser mais rico em nutrientes, mas nem sempre é assim. O processo de liofilização, que é a formação do pó, já faz com que muitas substâncias sejam liberadas da canela, e isso, o chá também na sua extração, por estar ali em decocção, em água fervente, ajuda bastante também. Mas aí em pó, ela já é mais concentrada em nutrientes. Quando você compara as duas em forma de chás, aí você tem uma certa similaridade, mas aí em pó ganha ainda. Olha que maravilha! Legal, né? Deixa eu voltar aqui para as perguntinhas. Fala um pouco, o que mais? Posso tomar chá de erva doce todos os dias? Pode! Chá de erva doce é uma das melhores opções para digestão, e normalmente quando você está com um pouquinho de dor no estômago, também dá uma dor de cabeça, por isso que ela tem bastante associação positiva com isso. Fora que tem estudo mostrando que a erva doce pode aumentar a sua saciedade. Quem não gosta de se sentir um pouco mais saciado, para não ter tanto apetite, falando de emagrecimento, você ter mais saciedade vai te ajudar a comer menos calorias no seu dia. Foi pelo menos o que o estudo mostrou, e este estudo está disponível na aula, que em breve vocês terão acesso. É uma maravilha! Vamos lá! Tomar um chazinho, dar uma respirada. Quero ver também quais são os chás que vocês estão consumindo. No começo a galera estava compartilhando. Muito bom, muito bom! Olha lá! O que mais? Fala um pouco da combinação de orégano, alecrim e boldo. O orégano e alecrim, eles estão entre as especiarias que tem mais concentração de compostos fenólicos. Muito, muito rico em antioxidantes. Então tem uma ação anti-inflamatória, até mesmo adaptógena, de fazer com que você tenha uma condição de menor prejuízo com os estresses do seu dia a dia. Porque assim, o estresse, ele vai desencadear respostas psicomotoras, como por exemplo, sudorese, tremor, uma sensação de angústia. Vai também gerar impactos no seu comportamento alimentar, muitas vezes te gerando tanto inapetência quanto o oposto, que seria uma compulsão alimentar. Então é muito legal ter substâncias como orégano e alecrim. E aí eu estimulo até, não só a extração por chá, mas coloque nos alimentos que você for preparar, seja durante o preparo. Porque, quer ou não, se você jogar no molhinho de tomate, você vai ter uma extração excelente por lá também. E também se você for fazer uma água aromatizada, pegar um azeite, jogar um alecrim dentro, fica com azeite também com um aroma diferente. É uma ótima forma de você também consumir. O boldo é uma excelente opção. Por exemplo, falamos muito do chá verde, que ele é considerado um dos mais ricos em compostos antioxidantes, mas o boldo tem muito mais catequinas, que são as principais substâncias presentes no chá verde, do que propriamente o chá verde. Só que a principal substância ainda do boldo é a boldina, que é super fácil de ser lembrada. E ela tem uma deposição expressiva no nosso sistema hepático. E por isso que ela tem uma ação anti-inflamatória expressiva nessa região. E por isso também que se você consumir em exagero, tanto de tempo quanto quantidade, você pode ter uma hepatotoxidade. Até mesmo o remédio em exagero pode se tornar um veneno. Cuidado! Vai na manha! Ok? Maravilha! O que mais? Olha lá! Andrei, boa noite! É isso aí, galera! A live é pra ser leve. Eu falo bastante pra tentar falar o máximo possível pra vocês, pra tentar atender ao máximo possível de pessoas que vão mandando aqui. Eu vi a caixinha de perguntas bombando. Ainda tem algumas pra eu responder, algumas tantas. Muito obrigado pela participação de todos, por todos que aqui estão também. Isso faz toda a diferença na minha doação. E eu estou fazendo o máximo possível pro seu benefício. Então, eu preciso que você esteja num momento tranquilo, pra conseguir realmente prestar atenção, assimilar a informação, colocar em prática. Tem que ter uma boa energia, né? A informação que está sendo passada, ela tem que você sentir que ela não é só aquilo que está sendo falado, mas toda a energia que eu estou enviando pra vocês também, que faça com que o final do seu dia seja um dia melhor, né? Que você possa ali ter uma reflexão e entender que, além dos comportamentos em relação ao chás, você precisa tentar aliviar o máximo possível de estresse que está ao seu redor. E, às vezes, você tem que fazer mais do que você vem fazendo. E este mais, às vezes, é você ter mais paciência, né? Você ter mais empatia na comunicação com quem está do outro lado, porque está todo mundo passando algum tipo de dificuldade, porque ou você é atingido diretamente ou indiretamente. Então, tente sempre contribuir com o próximo tendo uma comunicação leve, uma comunicação onde você tente proporcionar pra quem está do outro lado o melhor possível que tudo isso volte em dobro pra você. E isso vai te ajudar no seu emagrecimento. Porque, às vezes, você come por raiva. Às vezes, você come por estar estressado. Às vezes, você come por estar cansado. E, muitas vezes, não vai deixar nenhum que vai conseguir resolver se você não conseguir ter um pouco mais de empatia na sua comunicação. Eu sempre falo que todo mundo que fez algo de errado não queria estar fazendo. Quem gosta de fazer algo errado e você, depois, ser julgado, então, muitas vezes, a gente tem que tentar entender por qual momento que aquela pessoa está passando e tentar ajudar mais do que julgar, né? Isso vai te ajudar bastante também no final. Então, só fiz um adendo aqui pra gente ter um pouco mais de tranquilidade. E vamos voltar a falar de chá. Cíntia Piero disse assim, Gosto de tomar chá doce e costumo adoçar com mel. Faço bem ou não? Cíntia, a verdade é assim. Você reduz a quantidade de antioxidantes presentes quando você mistura mel, leite ou açúcar nas preparações. Mas, ainda assim, você vai ter vários benefícios nessa preparação. Então, tá tudo bem. Pode adoçar sim. Pois, também, o mel pode trazer outros benefícios. Como, por exemplo, nós temos evidências para tosse, que o mel é uma excelente opção. E, ainda mais nessa fase do ano que estamos entrando, você tem crises de vias aéreas superiores, né? E a tosse está presente como um dos sintomas, que aí o melzinho pode ajudar. Um dos chás que está no livro, eu adiciono mel. E aí, eu solicito para fazer um chá com casca de abacaxi, com cravo, que ajuda muito também em tosse. E, ainda, colocar um pouquinho de mel. Isso é riquíssimo em nutrientes. Dá para fazer um xaropinho. Fica excelente. Olha que maravilha! Olha o Luan! Grande Luan. Ó, o Luan é o responsável aqui, por estar contribuindo muito com o crescimento desse canal. Muito engajamento, está sempre comentando em todas as fotos. Um cara incrível, que maravilha! Algum chá que podemos pulverizar pimenta caieira. Caraca, que coisa linda, hein? Pulverizar. Com certeza, por exemplo, este daqui ficaria muito bom com... Este daqui nós temos, ó, vou falar exatamente a composição presente. Mate, além de folhas de abacaxi, que eu acabei de citar, que também as cascas do abacaxi são excelentes. Além de canela, gengibre, cravo e também cardamom, que é uma sementinha maravilhosa. E assim, neste daqui, se você pulverizasse, ou seja, jogasse uma quantidade que fosse metade de uma colher de café, aquela menorzinha que você tem, está suficiente, pois a pimenta é bem expressiva. Tá bom? Então, meia colher de café rasinha já estaria excelente. E a pimenta, ela otimiza a absorção dos outros nutrientes. Como nós temos na conhecida comparação de açafrão consumido sozinho com açafrão consumido com pimenta do reino, a pimenta negra, que você pode aumentar em até 2 mil vezes a absorção dos nutrientes. E deixo claro que não acontece só com açafrão, pois eu só vejo a galera comentar do açafrão. Acontece com outros também e tem evidências. Então, a bioperina presente na pimenta é uma excelente opção. Que maravilha! O que mais? Vamos lá, vamos lá! Tem caixinha aqui, tem dúvida aqui? Olha lá! Eu tenho muita... Ó, uma pergunta de emagrecimento aqui, ó. CS 54 88 42 Eu tenho muita facilidade de engordar. Tem dificuldade de emagrecer. Eu faço dieta, malho, caminho... Olha que legal! Não é fácil, ó. Realmente, se fosse fácil emagrecer, nós não teríamos o estado atual que temos em relação à taxa de obesidade e sobrepeso que convivemos. E não é só no nosso Brasil. Mas vamos lá! Parabéns por você fazer caminhada todos os dias. Parabéns por você fazer dieta. Dieta! Se você procurar dieta no Google, em latim, você vai ver um estilo de vida. Então, um estilo de vida alimentar. Você precisa levar em consideração aquela palavra de reeducação alimentar. E provavelmente é o que você já faz. Você tenta escolher as melhores opções dentro das opções que você tem à disposição. Show de bola! Mas, possivelmente, ainda a sua ingestão não só do dia, mas da semana está escapando um pouquinho para que você fique no zero a zero. Então, você mesmo gastando um pouquinho mais calorias com a caminhada e com seus outros esforços, você pode estar conseguindo até restringir, ou seja, comer menos do que você gasta em alguns dias. Mas pode ser que em alguns dias você acabe comendo um pouco mais e aí no final da semana você fica no zero a zero. Fica só naquele efeito de desvio padrão. Então, tem que verificar quais são os momentos que você vem tendo dificuldade de controlar aquilo que você precisa ingerir. Ou mesmo avaliar se o que você está ingerindo não está realmente um pouquinho acima e você nem percebeu. E, se possível, aumentar a intensidade ou mesmo o volume de exercício físico ou mesmo a frequência, fazendo mais vezes ainda. Beleza? Tudo isso vai contribuir. Maravilha! Olha lá! Vamos! Várias palminhas, palminhas para vocês também. Gratidão por todo mundo que está aqui. Isso é muito gostoso. Nós estamos em um momento de isolamento já faz tanto tempo que eu nem sei exatamente. Mas, né? Já passaram anos. Essa é a realidade. Já passou o ano. Essa é a realidade. Então, a comunicação está cada vez mais virtual. E, nesse momento, não é só o momento de você saber qual chá tomar para emagrecer ou seja lá para o quê. Tem que ser um momento que você esteja tanto se distraindo quanto se descontraindo quanto aprendendo. Para que seja realmente um bom programa no sábado à noite para você. Porque, para mim, é. Eu gosto de falar sobre o que eu aprendo porque quanto mais eu falo mais eu aprendo ainda. E vocês, quanto mais escutam, quanto mais perguntam, quanto mais interagem, quanto mais mandam para outras pessoas, por que mandar para outras pessoas vai aumentar o seu aprendizado. Porque essa pessoa vai falar nossa, que legal. Ou não. Enfim, o papo vai continuar. E aí você até é uma oportunidade de dar um carinho para alguém que você gosta e falar pô, essa pessoa acha que ia gostar desse tema. De verdade, se você clicar aqui é muito bom ser lembrado. Não se esqueçam disso. Então, se você clicar aqui e enviar para uma pessoa que você acha que vai gostar, para essa pessoa assistir essa live, ela vai gostar de ser lembrada. e às vezes esse papo continua. E por isso que eu falo que o aprendizado continua. Tem estudo que mostra que o aprendizado, eles falam que 30% do seu aprendizado de vida acontece num bar. No sentido de brincadeira, de acontece em momentos que você está fora do seu ambiente de trabalho e que você está conversando e trocando informação. Então, quanto mais esse papo for sustentado, quanto mais você conversar com outras pessoas sobre experiências, sobre chás, tenho certeza que mais conhecimentos virão para você. E essa é a diferença para você colocar em prática e gerar um hábito. Quanto mais confortável você sente, quanto mais conhecimento, mais fácil de você realmente colocar aquilo em prática e proporcionar, assim, a criação de um hábito que seja sempre um hábito saudável. Que maravilha! Olha a Lady Anne! Estou amando! Olha a Bela falando você é muito bom, esclarecedor. Gratidão! Tamo junto! Olha, não deixe de fazer o chazinho, né? Mais do que a informação, é muito legal saber realmente que você está se sentindo melhor, que você teve uma melhor qualidade do sono, que com isso você teve mais facilidade para emagrecer, que você se sentiu menos ansioso, você se sentiu menos angustiado, você se sentiu com menos apetite, seu intestino começou a funcionar melhor, seu cabelo parou de cair, suas dores no estômago, no intestino foram aliviadas, então é tudo isso que a gente precisa cuidar quando fala de emagrecimento. E aí, um pouquinho do que cada um está comentando aqui serve de lição e de motivação e de orientação para todos nós. Por exemplo, falamos da caminhada, olha que maravilha, porque você também que está ouvindo aí e que vem não conseguindo colocar atividade física no seu dia, não faz amanhã 15 minutinhos de caminhada, independente de onde você esteja. Aproveite, agradeça pelo dia, agradeça pelo tempo que for estar, agradeça pelas pessoas que estão ao seu lado, agradeça por você estar podendo vivenciar esse momento, então tente deixar o seu dia melhor ainda e tudo isso vai contribuir muito com o resultado que você desejar, porque vai depender muito do que você vai emanar, do que você vai doar para saber o que você vai receber, você vai acabar sendo atraído, você entendeu? Então, traga boa energia para o seu dia, se precisar, vem aqui no meu Insta, eu vou tentar sempre trazer alguma coisa que te traga essa sensação, que te traga essa motivação, mas claro que não é só disso que a gente vai conseguir conquistar alguma coisa, temos que ter outros tantos hábitos que exigem conhecimentos, que exigem responsabilidades, que exigem organização, mas meu, o ideal aqui é uma corrente onde todo mundo se ajude, eu falando um pouquinho, vocês conversando entre si, um mandando mensagem para o outro, por isso que eu falo, compartilhe aqui mesmo agora, mesmo que a live dure mais 10 minutos, essa pessoa vai falar nossa, vou dar uma olhada lá, você já abre uma possibilidade de se comunicar, fala nossa, que legal que você gostou, acho que vai te ajudar, e aí tudo isso vai contribuindo, então a gente tem que também se esforçar um pouquinho, mas fazer de uma forma com que você gostaria de receber, tudo isso vai te ajudar no emagrecimento, então se você tratar alguém da maneira com que você gostaria de ser tratado, mesmo que você não esteja sendo tratado por essa pessoa como você gostaria de ser tratado, esse é o único jeito de transformar, então lembre da palavra amor, para você ter a transformação, a gente precisa ter muito amor, esses coraçõezinhos aqui representam muito deles, lindo de ver, que maravilha, olha lá, a Lima falando, por causa dessa Covid, estou fazendo exercícios em casa, porque caminhar com máscara não dá, que maravilha, olha que bacana, mesmo na dificuldade, você buscando fazer o melhor possível, tem uma frase de um grande filósofo, Mário Sérgio Cortella, quem sabe você o conheça, ele diz, algo desse tipo, faça o melhor que você puder, nas condições que você possui, enquanto você não tem condições melhores, para fazer melhor ainda, então, todo mundo vem tendo mais dificuldade, por conta das nossas limitações, mas o que eu peço é que você se cuide, eu tenho um post publicado há dois dias atrás, no meu outro perfil, quem não conhece e quiser conhecer, é Nutri Rodrigo Moreira, só não tem o ponto chás, que eu escrevi algo que veio na minha mente, que era, se cuida, tem alguém que te ama, sabe? às vezes vai ter alguém aqui que acompanha o meu trabalho e fala, cara, você faz a diferença na minha vida, eu amo você, e às vezes a gente tem que se cuidar para um benefício também de todos que estão ao nosso redor, que também amam muito a gente e se preocupam com a gente, então, tenha certeza que ninguém está sozinho, que tem muita gente torcendo para o seu bem, que sente sua falta, às vezes não consegue falar isso para você, então se cuida, né? e se cuida em todos os aspectos para a gente conseguir proporcionar o melhor para si, para poder posteriormente proporcionar o melhor para todo o ambiente que estamos expostos. Que maravilha, olha a Rita, Rita Guiard perguntando, pode tomar chá quantas vezes ao dia? Essa é uma dúvida muito frequente, Rita, uma xícara de chá já traz benefício, duas xícaras de chá possivelmente traz mais benefício do que uma, três xícaras da mesma erva possivelmente também traz mais benefícios do que uma, quatro xícaras e cinco xícaras quem sabe traga os mesmos benefícios das três xícaras, e aí algo além de seis, sete, quem sabe já comece a ter uma curva de tá exagerado, não precisa de tudo isso, então fica ali em umas três xícaras por dia que está excelente, porque isso varia muito, tem que saber qual é a sua necessidade, que por exemplo, pensa num medicamento, tem pessoas que precisam de uma dose mais baixa, tem pessoas que precisam de uma dose mais alta, e isso vale também para cada chá, que momento que você está, para qual objetivo que você está tomando aquele chá, e também qual que é esse chá, quais são os componentes que ele possui, como foi feito o seu preparo, você conseguiu realmente uma boa extração, ou não, tudo isso tem que ser considerado, vou tentar sempre facilitar para que cada vez mais vocês consigam sozinhos fazer tudo isso, mas sempre que puderem, consulte o especialista, e eu estou aqui à disposição para contribuir, que maravilha, que mais galera, vamos para os fechamentos, e eu sempre quero fazer algo diferente para vocês, o fechamento ele vai ter tanto a resposta de dúvidas, informativas, mas também uma palavra para que a gente finalize da melhor maneira possível, dentro do que vier na mente, e vocês são super bem-vindos também para poder escrever o que desejarem, o espaço comunitário, e vamos lá, essa pergunta, uma dica de chá para imunidade que pode tomar todos os dias, de verdade, a melhor opção ainda é o chá verde, ou chá preto, ou chá branco, que é aquele que mais tem estudos e que mais realmente traz benefícios em vários mecanismos, por exemplo, em efeito antiviral, proporcionando um controle para esse momento, quem sabe, de contribuir com a redução da carga viral de quem é cometido com o vírus. Os estudos são com H1N1, que não é o vírus que nós temos nesse momento, mas tem estudos mostrando que as substâncias como as teaflavinas e as catequinas, que estão presentes no chá verde, elas agem em vários mecanismos podendo reduzir as expressões, as respostas negativas desse vírus. Pode ajudar bastante. A Suzane, chá de mulugum com leite tem efeito fitoterápico cortado? Não tem cortado, pode ter reduzido, mas não significa que não precisa, que precisa excluir, mas é legal saber que provavelmente a extração em água tem mais nutrientes do que propriamente a extração em leites. Olha que maravilha! Galera, então vamos desligando aos poucos, eu quero que vocês fiquem aqui até a gente finalizar, porque eu acho que a parte mais importante e é essa finalização que é um momento de agradecimento, então eu quero que vocês façam três respirações profundas, que vocês puxem a respiração em três segundos, segura um segundinho e solta, e eu vou fazer junto com vocês, por três segundos também. Nós vamos fazer três vezes só isso, para a gente sair dessa live com uma frequência cardíaca mais baixa, para você depois lembrar das informações que foram passadas e também para que você saia com uma sensação melhor do que você entrou. Vamos lá! Vocês estão preparadas? Estão preparados? Dá um ok para mim aqui, quando tiver o primeiro ok, eu vou contar até três e aí a gente faz a primeira respirada todos juntos, beleza? Vamos finalizar dessa maneira e gratidão desde já por todos que estão aqui. Vamos lá! Aguardando o primeiro ok para a gente fazer. Ok! Vamos no três então. Um, vocês estão confortáveis aí? Eu estou bem confortável, é importante, tá? Deixa o corpo leve, vamos começar arrumando a postura. Então, os pés firmes no chão ou se você estiver deitado de uma maneira onde você não fique desequilibrado, tá? Relaxa todo o restante do corpo, pode colocar a mão onde você desejar, eu recomendo que você junte as duas, sinta a energia, se você for homem, coloque a mão direita em cima da esquerda, se você for mulher, coloque a mão esquerda em cima da direita e encoste onde for confortável para você. Tá relaxado? Vamos lá? Então, três respirações profundas, eu vou começar fazendo a contagem de três segundos e inspirando, segura um pouquinho, solta, três segundos, vamos lá, no três, um, dois, vamos lá, uma, vamos para a segunda, puxa, três, solta e relaxa o corpo, vamos para a última, vamos lá, solta e relaxa o corpo e agora vamos bater uma palma para a gente, vamos terminar com uma boa energia, solta tudo, joga tudo que não serve mais, joga tudo que fica te sobrecarregando, joga para fora, joga, mas joga sim para uma janela, para uma porta, para que vá e você não tenha mais isso te sobrecarregando, sabe? que você tenha então a melhor sensação possível nesse final do dia, agradeça por tudo que você tem, agradeça por este momento e eu sou muito grato de ter você por aqui e te aguardo no próximo sábado, todos os sábados às 19 horas tem mais uma live, onde o objetivo é trazer conhecimento para que você tenha uma melhor qualidade de vida, se você puder, se você gostou, printa a tela, marca nos stories e eu vou repostar todos que forem publicados para que a gente consiga cada vez mais aumentar essa comunidade do bem e que assim cada vez mais eu consiga me doar para vocês, passar os meus conhecimentos e que consequentemente todo mundo tenha excelentes resultados e se sinta muito bem. Gratidão por todos que passaram por aqui, que passarão, que estão nesse momento e que vocês tenham um excelente final do dia e a gente se vê no feed, se vê nos stories, a evolução não para. Uma boa noite para vocês, valeu! Que maravilha! Vamos! Só agradeço, tchau galera, valeu!